Vamos retornar a São Paulo com Sidney Fernandes para falar sobre a presença dos médicos nas regiões do país. Sidney. É isso, um estudo feito pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a Associação Médica Brasileira revela a desigualdade na distribuição de médicos pelo país. Os detalhes você confere na reportagem de Flávio Rogério e Adilson César Rodrigues. Sérgio veio de São Vicente, no litoral de São Paulo, para fazer exames na capital paulista. O porteiro, que faz tratamento oncológico, relata que não consegue realizar o acompanhamento perto de casa. Marcar a consulta, você marca até no mesmo dia. O problema é daqui a três meses, quatro meses, até cinco meses demora, entendeu? Todo lugar precisa de mais médicos. Moro em São Vicente e me trato em Santos. E venho fazer exame em São Paulo. Tá vendo? Como é que é a globalização? Centenas de pessoas vêm de diferentes cidades para tentar atendimento no Hospital das Clínicas em São Paulo. Se for um exame, de dois a três meses. Consulta, um mês, um mês e meio. O estudo, baseado nos dados mais recentes do Censo Demográfico e do Conselho Federal de Medicina, mostra que no Brasil existem cerca de 545 mil profissionais para atender as mais de 203 bilhões de pessoas. São menos de três médicos para cada mil habitantes. Estados Unidos, Reino Unido na Europa, o Canadá, o Japão. Esse país tem o mesmo número de médicos que nós. Estão ao redor de 2,7. Nem mais, nem menos. Portanto, essa análise poderia equivocadamente nos levar a supor que nós estamos bem. Entretanto, essa não é a verdade. O estudo também mostra que há desigualdade na distribuição de médicos entre as populações nas diversas regiões do Brasil. O Sudeste tem a maior densidade médica, seguida do Centro-Oeste e da região Sul. As regiões Norte e Nordeste estão abaixo da média nacional. Você não consegue mandar um médico para um lugar que não vai ter acesso a exame, que não vai ter acesso a hospital, que não vai ter acesso a nada. Para o presidente da Associação Médica Brasileira, o SUS é uma importante ferramenta para a população. No entanto, é necessário investir em políticas públicas mais eficazes. O Ministério da Educação é responsável pela formação dos médicos. E o Ministério da Saúde, pelo provisionamento, pelo estabelecimento de políticas de saúde, estabelecendo quais são as prioridades da população brasileira.